Se o malote viesse que eu não tô só Se terminar em sangue começou em suar Se essa porrada é merda avisa minha mãe Que eu ostentei sorriso letra e não champanhe Na mira, na mira Engatilhadamente sempre está A vida é foda, bate pra aprender Dessa guerra virtual cansei As máscaras caem, eu sei Se é borva, cancelei O grito ecoa nas redes Alguém na depressa e matou outra vez Assédio outra vez Estupro, impune, revolta quebrada também Alguns conseguem na fé só E eu que sigo na fé só Alguns se perdem, dá até dó É muito azar, só pó, pó Notícia bombástica, explode os fake É lá na direta, barra de indireta Invade os hackers, lá fora os haters O vírus se espalha, atrofia a mente Quem é de maldade, sua verdade mente Onde bunda mole é bandidão sempre Várias ameaças na cara dura Onde racista passa em branco às vezes A coisa tá feia, disputa de vaidade Sapiam a vida alheia Invade a privacidade, nos olhos jogam areia O sangue ferve na veia, só ajuda a san santa ceia Viraliza a fatalidade Do topo de um arroia céu Onde as flores nascem Entre as vendas dos corações de pedra Dinheiro manda, cor da pele mata Ninguém sobrevive à queda Robin Hood, só que ao contrário Rouba dos pobres deixa o rico mais rico Porque que para eles nós se presenta perigo Se perigoso andar na rua e parecer comigo Hora da aventura, hora do enquadro Desenho na quebrada vira letra do falado Esculacho porque fumei, tô lesado E o boy passa batido, dirigindo, embriagado Foda-se essa porra que cês tão pensando Que artista é um produto exposto na vitrine da internet Sobreviver é arte bem além do flash E eu tô correndo enquanto minhas pernas ainda mexem Drug, tira, traps da arquila Só tem sombizão, é o backstage de trilha Deixa elas colar pro camarim, curte meu tripe Triste ver a favela, a vencedora só nos quilos Tu leu do tempo Fecho os olhos, vejo caravelas Nave negreiro Acorrentado durante áreas Nosso poder ninguém domou Hoje eu controlo as estrelas Nego guerreiro Olha o nego guerreiro O que eu quero eu faço Caço Não vou restringir o meu espaço Meu punho de aço Fácil Cala a boca de vários palhaços Minha inteligência pra driblar Não vou passear na minha mente Acelero e tenta me alcançar Sigo anos, uso a sua frente Tu leu do tempo Fecho os olhos, vejo caravelas Nave negreiro Acorrentado durante áreas Nosso poder ninguém domou Hoje eu controlo as estrelas Nego guerreiro Nego guerreiro Aconteceu pela manhã, vira notícia tarde Em pouco tempo a distorção vai passar maquiagem E quando rezo, olha pra Deus e conversa fiado Onde cego passa a visão por desequilibrado Pergunta lá pro privilégio o que é falta de sorte Enquanto os mil conta a goteira quando a chuva é corte Se quer falar mal da minha vida vem fazer meu corre Aqui pra gente é madeirado e calistinicove Calistinicove Aqui pra gente é madeirado e calistinicove É... Aqui pra gente é madeirado e calistinicove Suelho do tempo Fecho os olhos vejo caravelas Nave negreiro Acorrentado durante áreas Nosso poder ninguém domou Hoje eu controlo as estrelas, nego guerreiro, olha o nego guerreiro Na mira, na mira, engatilhadamente sempre está A vida é foda, bate pra aprender Nessa guerra virtual cansei, as máscaras caem e eu sei Se é porfa, cancelei Se é porfa, cancelei